Olá, galerinha, tudo bem? Meu nome é Thiago, sou educador físico e oficineiro aqui do CCA conosco no Balneário do São José e a proposta da atividade de hoje é relacionada à ginástica. Você sabe qual é a importância de trabalhar força, flexibilidade, equilíbrio, coordenação para o nosso corpo? Então vem com a gente com esse movimento. Para os materiais que a gente vai utilizar hoje, vai ser apenas o espaço que dê para você se movimentar sem poder se atrapalhar. Eu confeccionei um dado aqui com alguns materiais reciclados em uma caixa. Caso vocês não tenham, pode ser aquele cadinho pequeno que você joga, com bingo, essas coisas assim do tipo. O importante é que ele tenha no mínimo seis lados. Para iniciar o grudão, vou demonstrar três movimentos básicos da ginástica. E o primeiro vai ser o cala, a segunda vai ser o barquinho, que eu vou mostrar como eu vou fazer, e o rodinho. Vamos para o primeiro exercício? Bom, vamos iniciar com a perna, tá bom? Você vai deitar, jogar as pernas para cima, totalmente estendida, apoia o português no chão, coloca a mão no cunho, para você sentar. O movimento é esse. Vai descendo a coluna, e volta. Segundo exercício, barquinho, deita, braços estendidos, perna estendida, vocês vão subir os dois movimentos, e segura lá em cima. Segura 30 segundos, desce o braço, desce a perna, deixa as mãos no sol. Ok? Terceiro exercício, rolinho, abraçou, a perna, vocês vão deixar rolar as costas de vocês no chão. Então, ó, e volta, e volta, e volta. Bom, realizamos então, o primeiro exercício, a bela, número um, número dois, a canoinha, e número três, o rolinho. Agora, vamos fazer mais três exercícios para fechar o nosso dado. Vamos lá? Para o exercício de número quatro, vamos afastar as pernas, e com os braços, direcionar a ponta do pé, trazendo o seu tronco para frente. Ok? Então, quando dado, cair o número quatro para cima, pernas afastadas, tronco para frente, puxando a perna. Ok? Exercício número cinco. É conhecido como carguejo. Então, ó, mãozinha para trás, pezinho no chão, vocês vão elevar o quadril de vocês, ó. E olha lá para cima. Ok? Vamos para o sexto e último exercício. Olha. Vamos lá? O avião vocês talvez já deveriam ter feito. Vou deixar de lado o meu funcionário. Vocês vão fazer o movimento de deixar a perna totalmente estendida de apoio no chão, e a outra também afinando lá o tronco à frente. E volta. Ok? Vamos começar a jogar? Ó, eu mesmo vou estar jogando o dado, tá bom? E realizando o exercício. Mamãe, papai, você pode estar jogando o dado para o seu filho e ele realizar o exercício. Ok? Número dois. Lembra do número dois? Permanece na posição durante 30 segundos. Permaneceu. Volta. Subiu. Pega o dado. Joga. Número quatro. Pernas afastadas. Leve os braços na ponta do pé. Tronco à frente. Segura cinco segundos. Voltou. Joga. Número três. Rolinho. Pra sua perna. Deixa o corpo rolar atrás. E volta. Vai fazer três movimentos. Subiu. Pega o dado. E aí, repete duas ou três vezes. Bom, espero que vocês tenham curtido bastante a atividade, tá bom? Curtem a página no YouTube. E nos vemos até semana que vem. Ok? Abraço. Tchau. E aí, Jessup. Tchau, tchau. Rolinho. E aí, Tchau. E aí... E aí E aí, E aí